Bom dia, pessoal! Vamos começar mais um dia? Claro que vamos! Hoje é uma terça-feira, é dia 15 de outubro e vamos começar os nossos cuidados faciais. Tô com cara de cansada, porque eu realmente tô muito cansada, mas vamos começar os nossos cuidados faciais. Vamos começar limpando bem a nossa pele, muito bem pra ela ficar bem limpinha. Ontem, confesso que eu fui dormir, eu nem fiz os cuidados noturnos, depois de muitos anos eu não consegui fazer, porque eu tava muito cansada. Então, hoje eu tenho que dar uma atenção muito maior na nossa pele. Ó, vamos começar vindo limpando ela, eu tenho que fazer minha sobrancelha, que já tá enorme de grande. Em casa eu só vou limpando ela, mas já tá na hora de eu pagar uma profissional pra fazer o desenho. Ó, tá vendo? Olha o tanto que sai de sujeira, gente. E isso que eu tô no banho, lavo bem o rosto no chuveiro. Ó, tá vendo? Vem puxando pro pescoço. Tira bem a maquiagem dos olhos, ó. Ó, vocês tão vendo? Então, esse aqui, essa aguinha micelar da Nivea, ó, ela limpa muito bem. E essa semana, a gente tá testando esse serum aqui da Ruby Rose, ó. Que esse aqui é o serum que a minha irmã, da lojinha dela, meu estilo lojinha, vou deixar na descrição. Ela vem de lá. Esse serum aqui da Ruby Rose é o serum revitalizante. Ontem eu usei ele a primeira vez, meu rosto ficou bem hidratado. E olha como ele é concentrado, vocês tão vendo? Bem concentrado. E se ele desse alergia, a minha perda já tinha estourado alguma coisa. Então, posso usar, não tem problema nenhum. Ele é bem fluído, assim, ele passa super bem. Ao mesmo tempo que ele é concentrado, assim, tu vê que tem um produto, ele espalha muito bem, tá? Gostei bastante aqui desse serumzinho, ó. E aí, em seguida, eu já venho com essa máscara aqui, que eu tô substituindo o Aqua Biohidratante da Natura. Essa máscara Lift Mask da Ruby Rose. E olha que lindo o brilho. Quase que parece uma joia, né? Aí eu venho e coloco aqui em três pontinhos. Sabe o que que é bom? Depois, quando eu faço a maquiagem, eu vejo que ainda tem um pouquinho de brilho. E olha, quando eu passo, ele espalha super bem. Ele também é bem, bem fluído. Você vai aparecer no vídeo, ó, mas fica tipo uns glitterzinhos, ó. Acho que apareceu no vídeo. Muito show! Gostei bastante também desse produto aqui, dessa máscara. E agora, já que eu fiz o cuidado do serum e já da máscara, eu vou vir com essa máscara facial aqui da Nivea. Ai, não quero entregar a resenha dos sete dias, tá? Mas o que que vocês acham? Vocês acham que eu já tô gostando ou que eu não tô gostando? Ai, gente. Será que eu vou ter que entregar o olho? Não, espera dar os sete dias pra eu fazer a resenha com ele. Daí, ele eu tô usando assim como base, ó. Ele espalha super rápido. Ele espalha super fluido, ó, bem. Tá vendo? Não fica marcado. Dá uma disfarçadinha na molheira aqui. Ó, tá vendo? E o cheirinho dele é muito bom. Então, aqui a pele já tá praticamente pronta. Vou vir com meu lip balm aqui, ó. Hidratar bem os lábios. E daí, eu já venho com a make pronta. Pra mostrar pra vocês o resultado. Só um estalar de dedos. Ó, pessoal, já vim com o resultado pronto da maquiagem. A pele fica muito bem hidratada. E quando a pele tá muito bem hidratada, qualquer maquiagem que a gente faça, fica bonito. Então, cinco minutinhos, nem isso. Só passei uma sombra, um batonzinho, um rímel, que é o que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. E eu só vim mostrar o resultado. Vocês veem aqui, ó, que dá um brilho, ó. Essa máscara da Ruby Rose. Ela deixa um brilho muito bonito na pele. Então, ela hidrata e ela ainda dá um efeito de brilho. Então, é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Essa tá sendo a minha experiência com esses produtos da Ruby Rose. Que vocês tenham um dia abençoado. Cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é muito importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.